O meu nome é Antônio Geraldo Ferreira, sou artista plástico, autodidata e desenvolvo um trabalho com terra, minério e pigmentos naturais. Legenda Adriana Zanotto Terras minérias são as terras que eu apanhei em uma mineradora em Minas Gerais, mineradoras de ferro. Pigmentos naturais são uma pesquisa que eu faço com o mato queimado, com as cinzas do mato queimado. E as oxidações é uma outra pesquisa, onde eu uso metais na transferência dessa cor. E a argila que eu, desde o início, há muitos anos que eu comecei com esse material, dando sequência para essas outras técnicas que eu acabei de falar. Eu vivo aqui em Volta Redonda, eu tenho um ateliê há 37 anos, onde eu passo a maior parte do tempo. Fazemos sempre alguma coisa, pesquisando. Já saíram mais de 30 exposições daqui. Então, é uma coisa que está muito inteirada. Eu faço umas plantações aqui também no ateliê, de verduras, de frutas, que tem a ver com o meu processo de criação. O meu processo de criação é esse, é fazer. Você vai fazendo, você vai descobrindo, você vai misturando. E na argila, por exemplo, eu acho que eu tenho uma dúvida de contratempo com a argila, digamos, clássica, né? Porque eu faço muita mistura, inclusive pó de ferro, deixando a argila magnetizada. São umas coisas, assim, que eu procuro. E procuro também muitas cores. Trabalhar com as cores. E esse é o trabalho que eu faço aqui. E esse processo artístico, a gente acaba lembrando dos insights, por exemplo, do mato queimado. Quando a seca aqui na cidade queima um pasto, vem aquelas fuliges que caiu aqui no ateliê. E eu peguei aquela fulige e fiquei imaginando como que eu poderia colar ela num suporte. Dessa ideia, mais dois anos, de como que eu poderia fazer. E um belo dia eu consegui fazer umas experiências. Deu super certo e ainda tem muita coisa pra se fazer com esse tipo de material. Então, esse material que eu pego na natureza, tem um parceiro também de uma olaria que me fornece argila. Eu coloco ela na água e a água dissolve toda ela, onde eu vou coar pra tirar resíduos de pedrinhas, pedregulhos, né? Pra ficar uma argila mais limpa. Então, a argila é colocada na água pra ela ficar em estado líquido. E é quando eu colo ela pra tirar impurezas. Tem alguns pedregulhos, algumas coisas vegetais. Enfim, isso é feito pra retirar a impureza da argila. Na sequência, eu tenho uma outra aqui, que ela vai ficar nesse estado. Pronta pra já trabalhar. É nesse estado aqui. Aqui. Que eu separo. Assim. Vai pegando um ponto também. Na sequência, eu vou mostrar como eu faço a bola. Então, a argila depois de preparada, e dado um ponto, eu vou transformar elas em placas. É uma técnica usada pra confecção de peças em argilas. Eu vou abrir. Vou iniciar. E aí E aí Pois é o tipo de estudo que eu faço E venho com essa ferramenta aqui para Música Na verdade eu deixei uma pré ponta aqui Porque a argila você não adianta Você tem que ir no ritmo dela E ela exige tempo para chegar Num ponto desse Aqui já está no ponto ideal Para que eu possa fazer A união dela O que seria a minha cola aqui É esse tipo de De argila Um pouco mais Um pouco mais Macia do que A própria peça Isso vai fazer com que eu colhe As duas partes Música 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 Dou uma arranhada para Fazer uma união E em seguida eu passo Eu passo Parto para um Um acabamento Música Música Depois de Unir as duas partes Eu dou a hidratada com água Música Faço um acabamento Música Em seguida Eu vou perfurar Música Música Essas ferramentas Eu que faço elas Existe no mercado Alguns semelhantes Mas é melhor A gente fazer A própria ferramenta Quem trabalha com a gila Geralmente Inventa as suas ferramentas Música E assim eu vou Fazendo um processo De decoração Música 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 Se inscreva no canal. Nesse módulo foi mostrado como eu purifico argila através com água, couro ela para tirar impurezas vegetais, enfim. Depois ela é secada e preparada em uma massa, onde é feito os objetos. E em seguida vai para secar, ela tem o seu tempo de secagem. E depois entra para o forno para ser feito a queima a 900 graus. Então, gente, esse módulo faz parte do Festival de Inverno BR. Eu estou aqui agradecendo ao Centro Cultural Fundação CSN pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Isso aí, mais uma vez, obrigado. Obrigado.